É de manhã, é de madrugada, é de manhã Não sei mais de nada, é de manhã Vou pro meu amor É de manhã, vou pro minha amada É de manhã, flor da madrugada É de manhã, vou pro minha flor Vou pela estrada E cada estrela é uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada É de manhã, é de madrugada É de manhã, não sei mais de nada É de manhã, vou pro meu amor É de manhã, vou pro meu amor É de manhã, vou pro minha amada É de manhã, vou pro minha amada É de manhã, vou pro minha amada Vou pro meu amor É de manhã, vou pro minha amada É de manhã, vou pro minha amada E cada estrela é uma flor É de manhã, vou pro minha amada 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 Obrigado.